Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube, Rogério TV. Aqui você vai encontrar muitas novidades sobre artesanato, dicas, passo a passo. Eu vou receber os principais artesãos do Brasil que vão te ensinar muitas ideias para estimular toda a sua criatividade. Então, lembre-se de se inscrever aqui em cima no meu canal para você ficar por dentro de todas essas novidades. Eu te espero toda semana com vídeo novo aqui no YouTube, Rogério TV.